Até sexta-feira, dia 26, a Cidade das Pedras e de Gente Preciosa é sede da FIP, a Feira Internacional. O evento é realizado no bairro São Jacinto, no Expo Minas. Só que em Teoflotone, o garimpo de experiências também tem vez na região central, com a Feira Livre de Pedras Semi-Preciosas. Por uma semana, a Praça Tiradentes ganha tons mais brilhantes. Deixa parte da Avenida Getúlio Vargas colorida, tudo por conta da Feira Livre de Pedras Semi-Preciosas. O evento é promovido pelo Sindicato Nacional dos Garimpeiros de Teoflotone. Os expositores vieram de dez estados, tem gente também de outras partes do mundo. O diretor do Sindicato dos Garimpeiros diz que o evento atingiu o objetivo. Em questão de organização e desempenho, em pessoas diferentes que estão vindo à nossa cidade, visitantes, compradores, expositores, todo um geral. Os minerais são vendidos na feira desde a condição bruta à lapidada. As peças mais trabalhadas demonstram o esforço do artesão. A feira não é somente comércio de produtos e serviços do setor. É também ambiente para garimpar conhecimentos. Igor é estudante de gemologia na Universidade Federal do Espírito Santo. Pela primeira vez ele visitou as bancas onde viu na prática todos os ciclos da cadeia produtiva mineral. E ficou satisfeito de mesclar teoria e prática. A teoria ajuda a gente a compreender como se formam os minerais, de que forma eles estão também constituídos. Já a prática é justamente o beneficiamento que o homem dá para a pedra, seja no sentido de uma rocha ornamental, seja também de um artesanato. Então a gente tem a oportunidade aqui na feira de poder vivenciar isso aí na prática. Ícaro faz parte de uma família que há 30 anos vive do artesanato mineral. Do Uruguai ele viaja a vários eventos na América Latina. Em Teoflotone o comerciante ficou satisfeito com vendas, além de contatos com fornecedores de várias partes do mundo. Essa é a 30ª edição da Feira Livre de Pedras Preciosas e a 14ª do Encontro Nacional de Garimpeiros. E segundo os organizadores é um evento que ganha quem está aqui na feira e quem está em torno dela. Como dizia nosso velho mestre Robson, cara de Andrade, estamos aqui para que todos ganhem o seu pão. Desde o barraqueiro, desde o vendedor de picolé, os outros expositores, as lojas ao redor da feira. Todos vão vender, todos vendam. O barraqueiro precisa de uma blusa, às vezes uma cesta de uma água, de um refrigerante, de um móvel, de algo. Tudo influi, tudo traz a melhoria do evento.